Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Estamos aqui com a gurizada do Clube Atlético Tapense, aqui de Tapes. E foram, passaram, foi uma peneira, como é que foi? Foi uma peneira que a gente fez no Esporte Clube Rio Grande, sábado passado. Uma peneira, então, no Esporte Clube Rio Grande, no sábado passado. E quatro rapazes, três aqui de Tapes, um da Barra do Ribeiro, já foram aprovados. No sub-17 e no sub-19 para jogar as competições que já iniciam logo em sequência. E aí que chegou o certo problema. Até aí estava tudo mil maravilhas, mas aí vem os custos. Estou aqui com ficha cadastral, autorização de saída, autorização de alojamento autenticada, RG e CPF autenticada, certidão autenticada, xerox do comprovante de residência, RG e cópia xerox. Ainda tem os exames médicos, ecocardiograma, eletrocardiograma, o exame físico geral e o exame de saúde, que é um exame que é feito, mas é 11 tirados dali, uma coleta para 11 exames. A Gorizada tem um alojamento lá, que é um custo muito alto, de R$ 550,00 por garoto, que tem que ser repassado ao clube, o Esporte Clube Rio Grande, que é o clube mais antigo do Brasil. Então, esses três que estão aqui conosco, são da cidade, são daqui de Itapes, estão precisando dessa ajuda. Porque a viagem já é para ontem, já. Quando é que é a viagem, meu querido? Domingo a gente vai se apresentar lá para começar a semana de treinos. Então, domingo já tem que estar lá. Sim, domingo a gente sai daqui cedo para ir para lá. Com tudo isso daqui em mãos, já? Com tudo em mãos. Cara, e me diz uma coisa, o que é uma hora empecilho? A questão do alojamento, esse valor de R$ 550,00 mensais, pesa também, né? Sim, pesa, mas ultimamente agora os exames estão saindo bem caros, por causa que já saiu caro as autenticações. Daí a gente vai ter que gastar com o alojamento, que é todo mês, e mais esses exames. Os exames batam, quebrando mesmo. Conta aí mais ou menos, tu sabe qual é o valor dos exames? Ah, o exame de sangue vai dar R$ 195,00. O do coração é R$ 150,00, e daí o outro, eu acho que é R$ 320,00. Nossa mãe, isso aí para cada um deles, né? A gente sabe a situação, e é um sonho deles. O alojamento é 17, 19 anos, estão no olho do sol, comércio a comércio, indo atrás do valor, estão pedindo um valor pouco para cada comércio, um valor de R$ 20,00 seria isso, né? E infelizmente eles têm muito pouco tempo, menos de uma semana, e domingo já agora, já tem que estar lá em Rio Grande se apresentando. Daí os patrocinadores que forem nos ajudar mensalmente, a gente vai fazer uma camisa, que nos nossos treinos a gente vai usar a camisa dos patrocinadores, vamos colocar o logotipo da loja para divulgar para eles, vamos colocar uma nota no Facebook agradecendo também. E quanto vocês estão pedindo para cada patrocínio? E depois vocês vão usar a camisa com os logotipos do patrocínio, né? Ah, R$ 20,00, acima de R$ 20,00, o valor que eles conseguirem, né? Já é uma ajuda, toda ajuda é bem-vinda. E o pessoal que quiser ajudar, onde é que leva, quem procura? Ah, tem a BB ali, a Rosão, se tu conseguir colocar no nosso contato também, pode ligar para nós, tem a loja ali da minha irmã, a Magia de Mulher ali, que ela também está nos ajudando, e o Roberto Garcia também. Esses são os que podem entrar em contato. Tá ok, então, e desejar boa sorte para vocês, Gurizada. E eu espero que na próxima matéria que a gente fizer, daqui a algum tempo, seja com eles aí já pleiteando um time profissional, uma carreira aí já consolidada, que eu tenho certeza que é tudo assim. Quanto mais, quando a dificuldade fica maior, é porque logo ali na frente já está o sucesso já, e vocês são merecedores disso, e eu espero que a comunidade Itapense vá abraçar vocês. Sim, sim, oportunidade, né, única. Agora é agarrar com os dois braços, com as duas pernas, e seguir em frente, né? Para que cada porta que se fecha, duas, três se abrem. Não dá para desistir agora em cima da loja.